Música O governador Tião Viana sancionou hoje a lei que amplia para seis meses a licença maternidade de servidoras civis e militares. A nova lei também estabelece licença maternidade de até quatro meses para servidoras públicas em caso da adoção de um filho. A lei estadual que amplia a licença maternidade para as servidoras públicas do estado foi sancionada nesta sexta-feira pelo governador Tião Viana em solenidade realizada no Palácio Rio Branco. Com a presença da primeira dama do estado, de secretárias de governo e servidoras públicas gestantes, a solenidade também fez alusão ao dia das mães que será comemorado no próximo domingo. Um presente então para o dia das mães, para as mulheres acrianas, que isso sirva de exemplo, essa ação do governo sirva de exemplo para as empresas privadas, para as instituições de ensino privadas, para que todos no Brasil possam ter essa liberdade, essa escolha de amamentar o seu filho no mínimo seis meses. Com a entrada da lei em vigor, a licença maternidade para as servidoras públicas passa de quatro para seis meses. A licença paternidade também foi ampliada, de cinco para quinze dias. A nova lei também estabelece licença maternidade de até quatro meses para as servidoras públicas em caso de adoção de um filho. Essa pauta surgiu, essa demanda se apresentou nas conferências municipais, na conferência estadual. Então esse é um momento assim de muita alegria, de celebração, de evidenciar o compromisso do nosso governador Tião Viana com todas as mulheres do nosso estado e em especial com as servidoras. O projeto da lei que ampliava a licença maternidade dos servidores públicos foi aprovado pela Assembleia Legislativa por unanimidade na última quarta-feira. Como criava despesas para o governo, o projeto de lei teve que ser enviado à casa pelo próprio executivo. O relator da matéria foi o deputado Eduardo Farias. O parlamentar, que também é médico, avalia que a ampliação da licença maternidade não beneficia apenas as mães, mas principalmente os bebês, que amamentados por mais tempo terão um crescimento saudável. Tem uma repercussão, como eu digo sempre, não só no núcleo familiar da relação mãe-filha ou do núcleo familiar, mas com a sociedade, porque nós teremos sem dúvida nenhuma crianças mais saudáveis, crianças mais amorosas e um adulto, portanto, socialmente mais integrado e mais produtivo para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto